Eu te convido agora para subirmos juntos nesse monumento histórico, famosíssimo, lindo, que eu passava muitas vezes pela estrada e imaginava vir e nunca conseguia. E nessa temporada, nós assumimos o compromisso com o presidente da Câmara para vir visitar e mostrar para vocês não só o castelo, como toda essa fortaleza. E Marbão, esse município, vive para o turismo e trabalha por ele. Sempre procurando dias melhores para a população que vive cá, que trabalha aqui. Porque, afinal, assim é Portugal. Agora sim, estamos dentro, literalmente, do castelo de Marvão. Paisagens envolventes, lindíssimas, muito bem conservado. Admiração de todos que nós encontramos aqui, ali embaixo, próximo ao centro das muralhas. Realmente, uma fortaleza, um curto espaço de uma pedreira. Imagina, imagine como era, como foi a construção desse castelo e a dificuldade dos outros para tentarem chegar até aqui. Vamos viajando na história. Eu vou aí, aí. Assim é Portugal. Como disse o dia José Saramago, De Marvão vê-se a terra toda. Não deixe de subir a muralha. Observar a vila e contemplar as paisagens com uma visão 360 graus. De Marvão vê-se a terra toda. Fato interessante é que o castelo você consegue dar uma volta 360. E ter a vista, não só de Marvão, mas como da Espanha e de outros municípios próximos. Graças a Deus, aqui não temos vestígios de grandes incêndios, de grandes queimadas. Muitos sobreiros, característica da região do Alentejo. Capelas, característica das pequenas, médias, grandes cidades de Portugal. E muitas oliveiras. Aquele bom azeite. Vinho. Já que o Alentejo hoje é uma das regiões que mais bem produz o vinho e que mais sucesso faz em todo mundo. Assim é Portugal. E aí GRAÇA GRAÇA Uau, aqui é uma das maiores cisternas dos castelos portugueses, imagine isso aqui cheio Tá vendo aquele buraquinho ali? O pessoal ia lançando os baldes, né? Naquela época não se chamava balde Com cerca de 10 metros de altura e 46 de comprimento, essa cisterna acumulava água para cerca de seis meses O que era essencial para que toda a vila pudesse resistir a um cerco prolongado Pois no cume do monte, a quase 900 metros, não existia água disponível Assim é Portugal No passado, é claro No passado não vem hoje E assim, você conheceu Um dos mais belos castelos de Portugal, na minha opinião Monumento Nacional Castelo de Marvão Assim foi Portugal Nesse município Que mais uma vez Nos surpreendeu E a gente divide Com você O que é 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 Legenda por Sônia Ruberti